Eu não tô com cabeça pra pensar agora A mulher que eu amo me mandou embora Soltou os cachorros, fez as minhas malas E atirou no sofá Olhou bem nos meus olhos, falou desse jeito É melhor que se vá Fiquei feito uma estátua no meio da sala Aquele que consente é sempre o que se cala Mas naquele momento eu não tive argumentos Nem tentei explicar Ela foi decisiva, ela foi explosiva Nem me deixou falar Eu sei, eu sei Que tudo que falou foi da boca pra fora E que nessa hora já se arrependeu Eu sei, eu sei Que entre todos os amores que teve na vida Não negue, querida Quem mais te amou Fui eu E agora Deito um cão sem dono Jogado na rua No mundo da lua Não sei onde Diz onde foi que eu errei E eu não sei O que foi que eu fiz Diz onde foi que eu errei E eu não sei O que foi que eu fiz Fiquei feito uma estátua no meio da sala Mas aquele que consente é aquele que se cala Mas naquele momento eu não tive argumentos Eu nem tentei me explicar Pois ela foi decisiva, ela foi explosiva Nem me deixou falar Eu sei, eu sei Que tudo que falou foi da boca pra fora E que nessa hora já se arrependeu Eu sei, eu sei Que entre todos os amores que teve na vida Não negue, querida Quem mais te amou Fui eu E agora Deito um cão sem dono Jogado na rua No mundo da lua Não sei onde Diz onde foi que eu errei E eu não sei O que foi que eu fiz Diz onde foi que eu errei E eu não sei O que foi que eu fiz Diz onde foi que eu fiz E eu não sei Quando amor é de verdade O coração supera Mas quando é pela metade A relação já era Se eu errei Se eu errei Você errou Nós dois somos culpados Não era pra acabar assim Com os dois machucados De bar em bar Sem rumo na vida Tentando curar a dor Com um copo de bebida E nas madrugadas Chegando da rua Tô sofrendo por amor A culpa é minha e sua A culpa é minha e sua A culpa é minha e sua De bar em bar Sem rumo na vida Tentando curar a dor Com um copo de bebida E nas madrugadas Chegando da rua Tô sofrendo por amor A culpa é minha e sua Quando amor é de verdade O coração supera Mas quando é pela metade A relação já era Se eu errei Você errou Nós dois somos culpados Não era pra acabar assim Com os dois machucados De bar em bar Sem rumo na vida Tentando curar a dor Com um copo de bebida E nas madrugadas Chegando da rua Tô sofrendo por amor A culpa é minha e sua De bar em bar De bar em bar Sem rumo na vida Tentando curar a dor Com um copo de bebida E nas madrugadas Chegando da rua Tô sofrendo por amor A culpa é minha e sua 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 Obrigado.